Olá, meninos e meninas, tudo bom? Começando mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Douglas, o professor de geografia do nosso projeto para a Enem. Eu sou um homem de estatura de 1,75m, tenho cabelos curtos, barba também curta e uso óculos de hastes largas, certo? Então, esse que eu descrevi para vocês sou eu. Bom, nós já estamos na aula 18 do nosso curso, tá, gurizada? E todo início de aula, vocês já sabem que nós temos lá, então, o nome do professor, os meus contatos, tu tem alguma dúvida, tu tem alguma questão aí para entrar em contato, para discutir, tá ali, né, meu Instagram, então, Douglas Robel, tá? E o meu e-mail, tá, gurizada? Douglas, underline, mrobel, arroba educar. Esses são os meus contatos, tá? Entra lá, né, dá uma força, marca quando estiver estudando aí, lá no Instagram, tá, gurizada? Vamos passar, então, mais um slidezinho. Olha aqui onde é que nós chegamos hoje. Chegamos no imperialismo, tá, gurizada? A gente já viu as transformações sociais da Europa, nós já vimos as transformações relacionadas a isso. E aí, então, entramos no imperialismo, né? E eu trago duas imagens aqui bem emblemáticas, né? Primeiro, nós temos aqui como se fosse a África sendo fatiada pelas outras nações. E eu tenho também uma questão aí, retirando ali, né, os seus bens, as suas riquezas, e sendo transferida tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, tá? Então, isso aí mostra bem direitinho. Pode cair para vocês essas charges, né, esses desenhos. Então, não vai te trazer nenhuma inquietude, tá, meninos e meninas? Vamos passar aqui, então? Olha lá, ó. Trago para vocês aqui uma reflexão, tá, uma questão aí que a gente sempre pensa. Qual que é a relação dessa Revolução Industrial, né, com a Primeira Guerra Mundial? E aí eu trago uma imagem bem emblemática, né, um soldado carregando ali, pisando tanto no norte da África quanto no sul, né, esticando ali uma linha. Essa linha nada mais é do que uma linha de comunicação, tá, gurizada? É um fio, né, que vai fazer o telégrafo, tá, vai passar o telégrafo. Então, essa é a questão. E aí a gente vai ver durante a nossa aula qual que é a relação entre a Revolução Industrial com a nossa Primeira Guerra Mundial, tá? Vamos passar, então, mais um slidezinho. Primeiro, vamos situar nessa questão. Nós estamos nesse período, 1884. Então, nós temos a questão relacionada à Segunda Revolução Industrial, né, nós temos todo o processo que nós já vimos, né, maior intensificação da produção, maior quantidade agora de produtos, aquela coisa toda. E como esses interesses políticos, econômicos, então, os países europeus, né, estavam nessa corrida de industrialização, eles acabam expandindo o seu território, né, a sua questão aí de vendas, né, o seu poderio de transformação, né, de escoamento da sua produção, tanto para a Ásia, a África e a América Latina. E aí, então, esse processo a gente conhece ou como imperialismo ou como neocolonialismo, tá? Imperialismo sobre a questão de ser imperialista, né, ter os seus territórios, aquela questão, e neocolonialismo sobre a ótica de novas colônias, tá? E aí eu trago duas imagens, uma primeira aqui em cima, né, que é a África sendo partilhada, né, então, nós temos aí as regiões da África que cada uma dessas nações europeias acabaram tendo domínio, né, então, nós temos bem no meio, então, o Congo belga, tá? O rei belga acaba tendo essa parte aí que a gente chama de região central e ele consegue ter ligação com todas as outras colônias. Ao norte nós temos a Inglaterra e também ao sul, tá? E essa parte mais ao norte também, nós temos a França sendo colocada aí sobre, né, sendo colocada a sua territorialidade, tá? Então, essa é a questão que nós temos, né, foi fatiado dessa maneira. Observem, né, que as linhas são retas, né, muitas dessas linhas que nós temos aí de fronteira, elas foram só fatiadas e cortadas, né? Vamos passar mais um slidezinho. Olha lá, ó, o que que acontece? Em 1884, como eu falei pra vocês, nós tivemos a Conferência de Berlim, certo? Que, através desse chanceler Otto von Bismarck, né, alemão, ele reúne os países e acaba dividindo, né, ele acaba fazendo com que a África seja dividida, tá, gurizada? Tá mostrando aí pra vocês exatamente um retrato, né, um desenho, né, sobre essa ótica aí. O que chama atenção é justamente o Otto von Bismarck bem lá no centro e ao fundo lá, gurizada, ó, tem o mapa da África e os chanceleres, né, as pessoas ali, né, essa galera toda dizendo, olha, eu quero esse território, eu quero aquele território, né. Mas qual que era a questão aí relacionada à África, tá, ela oferecia, então, mercado aberto, né, um mercado aberto de consumo, né, grandes excedentes de produção, então, se mandava pra aquela região. E outra coisa também era grande fonte de matéria-prima, tá, gurizada? Além de ser um mercado consumidor, também era uma fonte, né, e continua sendo uma fonte de matéria-prima, tá? Então, a África, né, teve, então, esses interesses, essas benfeitorias, né, colocadas, e aí, quando se reparte a África, nós temos, então, essas linhas retas, e aí, isso vai trazer grandes problemas nos dias de hoje, por exemplo, né, que a África, até que, antes de 1884, ela era tribal, né, ela tinha, então, o território das suas tribos, cada tribo aliada, aquela questão, e essas tribos foram unidas, né, algumas tribos contra, né, outras, aquelas que eram parceiras, foram desunidas, né, Então, tem os problemas de hoje, então, relacionados à Guerra Civil, muito na origem, então, da Conferência de Berlim, tá, gurizada? E aí trago também, né, essa imagem, de novo, desse soldado, o soldado, possivelmente, ele é inglês, né, mostrando isso aí. Tem filmes, né, que retratam isso, por exemplo, um filme que retrata isso, é A Sombra e Escuridão, né, que mostra exatamente essa, essa gana, né, da Inglaterra, de ligar o norte e o sul da África, né, através de uma linha férrea, né, e aí, convido vocês a verem o filme, que é bem interessante sobre isso, e o pano de fundo é justamente a construção dessa linha férrea, tá? Vamos passar mais um? Então, olha só, não só solidificou, então, né, essas, essas linhas, né, essas fronteiras, como também foi em decorrência dessa, dessa conferência que nós entramos na Segunda Guerra Mundial, desculpa, na Primeira Guerra Mundial, tá? Olha só o que que acontece. Nós temos, então, alguns países mais industrializados, né, mais rápido, né, com essa industrialização, então, bem rápida, e eles vão chegar primeiro nesse mercado consumidor, e alguns outros países, né, como a Alemanha, o Império Áustria, o Húngaro e a Itália, eles acabam tendo um pouquinho mais de lentidão, porque eles ainda tinham questão aí dentro do seu território para unificação, certo? E aí eles dizem, não, espera aí, nós queremos também escoar nossa produção, nós queremos também a nossa parte aí dentro, né, da África, e então, acaba-se tendo a Primeira Guerra Mundial, tá, gurizada? E aí nós temos, de um lado, a Tríplice Intente, né, França, Reino Unido e Rússia, né, tá aqui o mapinha mostrando para vocês, e a Tríplice Aliança, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, o Império Austro-Húngaro, depois da Primeira Guerra Mundial, assim como o Império Russo, ele acaba se disseminando, formando outros países, a Iugoslávia, por exemplo, que é um país que nem existe mais, tá? Trago um QR Code aqui para vocês, vai mostrar agora, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre essa questão aí das fases, né, não vou entrar dentro dessa questão aí, porque isso aí é história, tá, gurizada? Então, fica relacionado com isso, tá? Para nós, então, o que é mais importante, tá? É a terceira fase, né, quando nós temos a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos como potência mundial. A Rússia, então, ela acaba fazendo a sua revolução interna, e como ela passa, então, do regime capitalista para o socialista, então, ela diz, olha, não posso ficar nessa guerra, e acaba se retirando. Quem assume isso aí é justamente os Estados Unidos. Agora nós temos bem uma ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, como grande fornecedor aí de materiais, né, de questões aí relacionadas a isso. E eu trago, ó, justamente o mapa europeu de antes, né, da Primeira Guerra e pós a Primeira Guerra. Notem que a questão do Império Austro-Húngaro, ó, se divide em alguns outros países, ó, Tchecoslováquia, Áustria, Iugoslávia, certo? Então, o grande legado geográfico, né, dessa, da Primeira Guerra Mundial é justamente que esses impérios, né, acabam ruindo e se transformando em países ali, aquelas regiões. Tá, gurizada? Vamos passar mais um aqui, então. O que que acontece, né? Bom, teve, né, o fim da Primeira Guerra, sobre a ótica do Tratado de Versalhes, tá, gurizada? Esse Tratado de Versalhes foi justamente quando a Alemanha, né, se rende e assina um tratado muito pesado, né, bem complicado para o lado dela. Trago para vocês os artigos 231 e 232, que responsabiliza a Alemanha e fazendo com que ela vá ressarcir essas nações aí que ela havia entrado em guerra, tá? Os próprios Estados Unidos já ressaltavam que esses dois artigos aí, né, esse Tratado de Versalhes estava apertando muito e podia trazer, né, questões aí nacionalistas muito fortes, né, revanchistas, e realmente trouxe, né, combinou com a Segunda Guerra Mundial. Está mostrando para vocês justamente, né, quando nós temos essa assinatura do Tratado de Versalhes, né, eu acho interessante essa foto, mostrando ali todo o ritual, né, dessas questões aí. Muito forte, tá, gurizada, esse tratado, né, vai trazer um terreno muito fértil, né, para o surgimento do nazismo, principalmente, né, que é esse revanchismo aí que nós temos. As décadas de 20 e 30 para a Alemanha foram muito pesadas, né, recessão econômica, problemas aí de hiperinflação, né, as pessoas aí com muita fome, muito desemprego relacionado a isso. Tá, gurizada? Mostro aqui também para vocês uma charge aí, né, mostrando, ó, vai ter aí os termos de rendição, tá? Vamos passar, então, mais um? Vamos lá? Passei aqui, então. E aí, então, o que acontece, gurizada? Justamente dentro dessa ótica aí, ela, inclusive, perdeu partes do seu território, tá? Eu trago ali as partes que foram perdidas por ela, tá? As partes principais aí, convido vocês a darem uma olhadinha nessas partes aí, tá? E aí, então, uma das coisas também interessantes que surge nesse tratado é a Liga das Nações. É o embrião aqui das Nações Unidas, tá, gurizada? Então, essa organização tinha por objetivo tentar fazer com que as nações, que os países não entrassem em guerra, certo? Então, tentava fazer as mediações, aquela coisa toda. Não deu certo, porque na Segunda Guerra Mundial, né, nós tivemos uma repaginação, vamos dizer assim, da Primeira Guerra, tá? E aí a Liga das Nações acaba afundando, tá, gurizada? Então, trago para vocês essas questões aí relacionadas ao Tratado de Versalhes, né? Inclusive perdendo grandes partes aí, grande não, né, mas boas partes aí da sua região. Uma coisa que chama atenção, a gente sempre fala, né, o famoso corredor polonês, né? Aquela questão, tá aqui, ó, o corredor polonês, né? No Tratado de Versalhes, dizia, ó, a Polônia tem que ter uma saída para o mar. E a Alemanha acaba, né, deixando um pedaço grande aí do seu território, sendo colocado para a Polônia. E aqui, esse território e esse território são territórios alemães, tá? Então, nós temos o famoso corredor polonês sendo instaurado aí no Tratado de Versalhes. Isso que chama atenção, tá, gurizada? Vamos passar, então, o nosso... O nosso novo slide. O que que acontece? Nós temos, então, na década de 20, uma superprodução de materiais, uma superprodução de bens, tá? Porque o que que acontece? Os Estados Unidos entram no mercado internacional, entra como grande potência, também vai fazer as suas questões aí de produção, né? E a Europa também vai continuar produzindo. O que que vai acontecer? Uma crise de superprodução, tá? Em 1929, então, sem muita regulação aí da economia, né, com uma oferta de crédito muito barato, as empresas, então, produziam. Vai chegar um momento que não tem mais para quem vender, certo, gurizada? E aí, então, vai estourar essa crise de superprodução, a famosa crise de 29, né, a Grande Depressão. Atingiu principalmente os Estados Unidos, não que não esteja, não que não tenha atingido os outros, né? A gente já viu no Brasil que a nossa economia foi atingida fortemente pela questão do café, né? O café, então, acabou não sendo exportado, né? Aquela coisa toda. Então, a grande questão disso aí é a crise do liberalismo econômico, certo, pessoal? Aquela questão que vocês já devem ter visto em sociologia, né? A Ada Smith deixando o mercado. Então, o mercado acaba se regulando, mas de uma maneira complicada, certo? E aí eu trago algumas fotos para vocês, né? Distribuição de comida durante esse período lá nos Estados Unidos. Nós, então, tínhamos essa distribuição de alimentos. As pessoas tinham muita fome, né? Enfim, toda aquela questão. E aí eu trago para vocês uma foto ali, também mostrando um gurizinho. Acho que vai mostrar aqui para vocês, né? O rapazinho. Perguntando, tá, mas por que não tem um emprego para o meu pai? Porque não tinha emprego naquela época, né? Estávamos todos relacionados a isso, tá? E o que eu trago para vocês também aqui embaixo? A famosa queima do café, certo? A queima do café. Por que acontece essa queima do café? Se eu não tenho produto para vender, o preço vai estar lá em cima, certo? Então, ele tenta regular o valor, justamente tirando do mercado esse café. Tá, gurizada? Aquela lei da oferta e da procura. Se eu tenho muita oferta, o valor baixa. Se eu tenho pouca oferta, o valor sobe. Então, ele tenta manter o valor elevado, justamente tirando o café do local, tá? Do mercado aí, tá, meninos e meninas. Vamos passar, então, mais um slidezinho. Olha lá, ó. Grande depressão, né? Então, foi essa ruptura da economia brasileira com o modelo primário exportador, tá, gurizada? O que que acontece? Nós temos justamente essa, colocando o dinheiro que a gente tinha, justamente esse capital do café sendo colocado aí na indústria, tá? Vamos passar aqui. Olha lá, ó. Chegamos, então, às questões do Enem, tá, gurizada? Vamos ver, então, como é que isso é visto no Enem, tá? O continente africano, no seu conjunto, apresenta 44% das suas fronteiras apoiadas em meridianos e paralelos, 30% são linhas retas e arqueadas, e apenas 26% se referem a limites naturais que geralmente coincidem com os locais de habitação dos grupos étnicos, tá? O que que ela tá dizendo aqui? Como é que se... Como é que está as fronteiras, tá? Lembra, uma fronteira, então, ela tem que ter essa... Muitas vezes, né, a maioria das vezes, a gente consegue um limite natural, ou seja, uma água, né, um divisor de águas, a gente leva em consideração a isso. Nas questões ali relacionadas ao continente africano, então, nós temos muitas questões de linhas retas, tá? Vamos continuar aqui. Diferente do continente americano, aonde que a totalidade das fronteiras obedecem a limites naturais, a África apresenta as características citadas em virtude, principalmente de... Ah, de sua recente demarcação, que contou com as técnicas cartográficas antes desconhecidas. Não, né, não tá relacionado à questão de recente demarcação. Dos interesses dos países europeus preocupados com a partilha dos seus recursos naturais. Ó, essa aqui é a que melhor se coloca nesse momento, né? C, das extensas áreas desérticas que dificultam a demarcação dos limites naturais. Não, não tem muita questão aí com essa relação aí dos desertos, né, da questão climática. A natureza nômade das populações africanas, especialmente aquelas oriundas da África subsariana. Também não, né, gurizada, isso aqui não tá relacionado com subsariana, né, abaixo aí do deserto, não tá relacionado. Da grande extensão longitudinal, o que demandaria enormes gastos para demarcação. Também não, né, gurizada, não tem relação com isso aí, é justamente a B, né, aqueles interesses que nós vimos aí pela questão, tanto de mercado, né, quanto de, relacionado à questão do mercado, tá? Vamos ver mais uma aqui? Enem 2014. Vamos ler essa aqui, então. Então, três décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus com a África e com o surgimento de novas, de movimentos de unificação nacional na Europa, tá, gurizada? Do século XX, na Europa do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. Então, é o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África, certo? O que ele tá dizendo aqui? Justamente aquele período de 1884 a 1914, que nós tivemos aí, então, essa questão da unificação da Europa, que a gente viu justamente os países principais aí a se unificarem mais tarde, foi a Itália e a Alemanha, certo? Então, são países aí que foram se unificando. Outra questão aí também relacionada à unificação é os países que a gente viu relacionados surgindo aí depois da Primeira Guerra Mundial, tá? O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial na medida que, ah, difundiu as teorias socialistas? Não, não é isso aí, tá, gurizada. Acirrou as disputas territoriais? Pode ser, né? Acirrou, mas vamos ver as outras. Superou as crises econômicas? Também não, né? Pelo contrário. Você colocou, depois a gente viu, numa crise muito grande. Multiplicou os conflitos religiosos? Também não, não tá relacionado a isso, né? Tá relacionado a outras questões. Conteve os sentimentos xenofóbicos? Também não, né? Xenofobia é bem depois, a gente vai falar de xenofobia durante o período aí da nossa globalização, né? E aí, justamente, a gente fica com o AB. Acirrou as disputas territoriais, certo? Então, o que nós tivemos? Disputas territoriais sobre a ótica de colocar ali novos territórios para poder escoar a sua produção, tá, gurizada? Vamos ficando por aqui, então, certo? A aula de hoje foi um pouco mais lenta, foi um pouco mais tranquila, certo? E partiu passar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto